Após mais de 50 anos de fundação, a Universidade Federal do Piauí terá pela primeira vez uma mulher como reitora. Foram meses de espera e enfim saiu a nomeação da professora Nadine Nogueira como reitora para os próximos 4 anos. É um desafio que está posto, mas nós estamos montando uma equipe extremamente técnica, extremamente qualificada. Que está alinhada e já trabalhando com a gente durante a campanha nas demandas da universidade, nas demandas do estado do Piauí. Na direção da UFIP, Nadine reconhece que o desafio será fazer uma gestão mais inclusiva para os alunos com a aplicação das políticas assistenciais. Às vezes o aluno ingressa dentro desse processo democrático de acesso às instituições públicas federais, mas ele não permanece. Pela falta de políticas públicas, políticas de assistência estudantil que garantam essa permanência. Então nós iremos trabalhar com acesso ao RU, ampliar os RUs, melhorar as residências universitárias, ampliar as bolsas. Como faremos isso? Dando prioridade a essa política. No comando da Universidade Federal do Piauí, a professora Nadine Nogueira garante que vai buscar uma aproximação com a bancada federal do Piauí, o governador Rafael Fonteles e até com o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, para discutir as demandas de interesse da comunidade acadêmica. Esse diálogo com a bancada vai se estreitar cada vez mais e como eu já disse, nós temos pautas extremamente alinhadas com a atual gestão. Energias renováveis, melhorar as condições, trabalhar com o clima que é uma pauta também importante. Temos pessoas aqui com expertise, inteligência artificial para monitorarmos, identificarmos quais são os pontos sensíveis do governo para que a gente possa avançar no parque tecnológico, na inovação e na transferência de tecnologia para a melhoria do desenvolvimento do estado do Piauí.